A quinta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Bertioga foi realizada no dia 10 de abril, quinta-feira. Na pauta, os vereadores realizaram a primeira discussão de dois projetos. Acompanhe agora a sessão. Sob a proteção de Deus, em nome da lei e a venda no legal, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a quinta sessão extraordinária do segundo legislativo da sexta legislatura da Câmara Municipal de Bertioga neste dia 10 de abril de 2014. Esta presidência informa que neste momento iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 001-2014, que altera o memorial descritivo constante do artigo 1º da Lei Municipal nº 893 de 25 de fevereiro de 2010. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do parecer exalado pela Comissão de Análise Jurídica. Com a palavra, vereadora Marcia. Gostaria de justificar a ausência do vereador Pacífico, Júnior. Será justificado, vereador. O ilustre prefeito do município, arquiteto José Mauro de Demorlandini, apresenta o projeto de lei registrado sobre o número 001-2014, com a emenda seguinte. Altera o memorial descritivo constante do artigo 1º da Lei Municipal nº 893 de 25 de fevereiro de 2010. A proposta vem acompanhada da mensagem explicativa, onde constam as razões que motivaram a sua apresentação. A proposta simples, formada por dois artigos, onde a primeira versa sobre alteração de memorial descritivo aprovado em lei anterior, com a sua devida correção. e o artigo 2º é próprio de técnica legislativa, definindo vigência e eficácia desta norma e revogando eventuais normas em contrário. A Constituição Federal, no seu artigo 30, inciso 1º, estabelece a competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, a proposta apresentada pode tramitar, cabendo ao douto plenário avaliar a sua conveniência e a oportunidade dos termos regimentais. Em discussão, parecer, em votação, aqueles que estiverem de acordo com o seu encontro, aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do referido projeto artigo por artigo. Artigo 1º. Através da presente lei, se altera o memorial descritivo constante no artigo 1º da Lei Municipal de número 893, de 25 de fevereiro de 2010, passando a vigorar com a seguinte redação. Área A. Destinada à escola estadual, destacada de área maior de finalidade institucional da quadra R do loteamento denominado Costa do Sol, no perímetro urbano do município de Bertioga, desta comarca, com a seguinte descrição. Com a frente entre as ruas R2 e R1, mede 23 metros e 50 centímetros, ao lado direito da frente aos fundos mede 54 metros e 56 centímetros, seguindo mais 46 metros em um ângulo de 90 graus, que confronta com a área com a área e segue mais 37 metros entre as ruas R5H e R6, ao lado esquerdo da frente aos fundos. Entre as ruas R2 e RP, mede 50 metros e segue mais de 50 metros entre as ruas RP e R4D, e nos fundos mede 51 metros entre as ruas R4D e R5H, encerrando a área de 4.217 metros e 17 centímetros quadrados. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiveram de acordo com o 5º, aprovado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Em discussão, artigo 2º, em votação, aqueles que estiveram de acordo, pelo menos, como se encontra aprovado. Declado, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 001-2014, que altera o memorial descritivo constante do artigo 1º da lei municipal nº 893, de 25 de fevereiro de 2010, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência, nos termos do inciso 1º, do parágrafo único do artigo 154, do regime interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial solicitado nos termos legais para o projeto de lei 028-2014, que autoriza a celebração de convênio para a implementação do programa de moradia indígena, PMI, entre o município e a companhia de desenvolvimento habitacional e urbano do Estado de São Paulo, CDHU, e das outras providências, em votação para a referendária o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram. Aprovada a tramitação do projeto sobre o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito o parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Alemão, presidente da CAGE. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Valéria, membro da CAGE. Pela tramitação. Em discussão, o parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com 50. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Fica autorizada a celebração de convênio para a implantação do Programa de Moradia Indígena, PMI, instituído pelo Decreto Estadual 43.123, de 1º de junho de 1998, entre o município de Bertioga e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, com interveniência da Secretaria de Estados de Habitação, Fundação Nacional do Índio, FUNAI, para administração e execução de serviços e obras pelo município, do projeto destinado às obras de moradia indígena na reserva denominada. Em votação. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiveram de acordo, permanecem com o 5º. Aprovado. Artigo 2º, os recursos financeiros necessários à execução dos serviços e obras que constituirão os programas de atuação específicas serão assegurados e transferidos pela CDHU de acordo com os critérios de distribuição estabelecidos nos termos do convênio. Em discussão, artigo 2º, em votação, aqueles que estiveram de acordo, permanecem com o 5º. Artigo 3º, as despesas de complementações necessárias e execução do empreendimento, tais como movimento de terra, viabilidade de acesso à aldeia, ligação de energia elétrica das unidades habitacionais, junto com a concessionária local, coleta e destinação de lixo da comunidade, serão executadas as expensas do município. Parágrafo único. As despesas desta lei serão suportadas por dotações presentes no orçamento do exercício fiscal de 2014, ficando o poder executivo autorizado a realizar as mudanças entre as unidades administrativas para as despesas previstas por decreto. Em discussão, artigo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo para o ministro com o 5º, aprovado. Artigo 4º, o programa de moradias indígenas PMI será implantado em área de reserva indígena. Em discussão, artigo 4º, em votação, aqueles que estiverem de acordo para o ministro com o 5º, aprovado. Artigo 5º, esta lei entrará em vigor a partir da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, artigo 5º, em votação, aqueles que estiverem de acordo para o ministro com o 5º, aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 028-2014, que autoriza a celebração de convênio para a implementação do programa de moradia indígena, PMI, entre o município e a companhia de desenvolvimento habitacional e urbano do Estado de São Paulo, CDHU, e da outras providências de autoria do senhor prefeito. Nada mais vendo a tratar, declaro encerrada a presença e sessão extraordinária. Legenda Adriana Zanotto